Tudo bem, pessoal? Meu nome é Arthur Loznak, eu estou aqui no TC na parte de fundos imobiliários e hoje estou falando com o Eduardo e com a Sara, que tocam o fundo UBCIA. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, Eduardo e Sara. Para a gente começar a entrevista, se puder começar a falar um pouco do histórico de vocês e como vocês chegaram até o Bradesco. Legal, Loznak. Primeiro, um prazer estar aqui para falar do mercado imobiliário e do próprio UBCIA. Eu estou há um ano na Bram, mas eu tenho uma experiência de 15 anos analisando o mercado imobiliário, principalmente lá de corporativas, shopping centers. E UBCIA é um fundo de fundos e eu divido aqui a gestão com a Sara, que tem uma experiência grande em análise de crédito. Então, quando fala fundo de CRI, ela que é especialista. Então, a gente acha que tem uma complementaridade grande na gestão. Eu tenho uma experiência grande de análise de ações de equities e a Sara de crédito. Então, eu tenho 15 anos de mercado imobiliário e a Sara tem um pouco mais de 10, talvez uns 12, 13 anos. Não é, Sara? Só olhando o CRI. Fala um pouquinho de você. Bom, então, meu nome é Sara, eu estou no Bradesco já há bastante tempo, próximo de 10 anos. Eu era do HSBC antes, na verdade. Então, quando o Bradesco comprou o HSBC, eu fui junto, eu estava na análise de crédito da Asset e, antes disso, eu trabalhei com securitização na Moody's e, antes disso, em empresa de consultoria para investidor institucional. Então, eu tenho uma experiência mais com securitização. E, depois, eu estou fazendo a gestão do Bessia já desde 2019, já faz um tempinho, já. Certo. E, assim, o Bessia realmente é um fundo antigo, realmente, um FOF, um FOF mais puro-sangue, assim, né? E vocês pensam, né, colocar outros produtos também na casa, assim, que a gente está vendo muito fiagro surgindo, né? Casas aqui, com o Conselho de JGP, Itaú Asset, que não tinha histórico imobiliário entrando no fiagro também, né? A gente vê, sabe, outras gestoras também, né, fazer um produto de CRI, né, fazer um produto também de ativo físico. Vocês pensam também em ir nessa direção ou, por ora, não? É, a Branche tem uma grade bastante grande de produtos, né? Então, uma Asset aí de 540 bi sobre gestão, né? Foi lançado agora um fundo de crédito high yield, né, recentemente listado. Então, tem sempre avaliando. Fiagro, por enquanto, a gente não tem, né? O nosso mandato é só CRI e fundos imobiliários, mas a gente estuda, assim, outros produtos, né? A gente tem uma tendência, talvez, de fundos multimercado, né? Então, a Branche está sempre avaliando, né? Hoje a gente tem 500 milhões, mais ou menos, sobre gestão, né? O BCA11, que é o fundo listado, tem 400 milhões. Um pouco menos de 100 ali, 90 e poucos, um fundo para a seguradora, né? Um fundo fechado, né? Então, acho que a Branche está sempre inovando e lançando novos produtos, né? Acho que o mercado pede isso. Então, com certeza, está sendo avaliado o Fiagro, que hoje não tem, e sempre lançando aí novos produtos para ter essa grade mais completa, já que não precisa ser correntista do Bradesco, aliás, para investir no fundo, né? Hoje a gente está em 15 plataformas, né? E o fundo é listado, aí o BCA11, então, para chegar a mais pessoas e ter essa prateleira mais ampla aí de produtos. É, a galera reclama do Itaú, né? Que só o personagem pode participar das ofertas, mas realmente o BCA11 tem esse problema, né? Acho que, falando um pouco do BCA, né, Eduardo, isso era assim, acho que qual que é a proposta do BCA, né? Porque a gente vê, sei lá, alguns FOFs, né, como o IBGFF, por exemplo, né? Focado mais na proposta de ganho de capital, né? Ele faz aqueles investimentos em SPA, em desenvolvimento ali, para algum momento, né, no futuro, dar certo, né? A gente vê mais o HFOF também, do outro lado, focando no dividendo, né? Comprou o BBPO, comprou o RBVA ali, né? Que realmente está pagando um bom dividendo, né? E entrega também um bom dividendo para o cotista. Se você puder comentar um pouco assim, acho que o racional de vocês ali, né, para o BCA como um todo, né? Bom, a gente, basicamente assim, a gente é um FOF, a gente quer entregar uma carteira bem selecionada para o cotista para aquele determinado momento. Então, assim, hoje a gente está com uma visão realmente, assim, bem mais cautelosa, né? Por conta tanto de juros, inflação, eleições, inflação global, enfim, tem vários aí movimentos que pedem para a gente ter bastante cautela. Então, hoje, a gente tem uma carteira que tem bastante CRI, a gente está com 45% da carteira em CRI, e isso para entregar o componente de dividendo para o cotista. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que grande parte do valor do imobiliário vem da perpetuidade e tem que ser uma compra contracíclica. Então, 55% da carteira está investido em tijolo para pegar esse ganho de capital. Então, assim, nesse momento, a gente está com essa visão mais cautelosa, então, temos esse volume grande de CRI investido, mas a gente também, enfim, temos ali a posição em tijolo preparada para esse momento de virada de ciclo, queda de juros. Então, assim, vai realmente, a nossa gestão vai realmente depender do momento macro, e o que é importante para a gente, assim, é realmente ter ativos de qualidade. Então, assim, tanto quando a gente está falando de fundos de CRI, de recebíveis, quanto a gente está falando de fundos de tijolo, galpão, laje, a gente sempre vai pensar em ativo de qualidade, que a gente entende ali que vai ter um retorno mais interessante com menos volatilidade para o cotista final. Então, assim, realmente depende ali do momento de mercado e a gente vai se adequar a esse momento. Mas sempre pensando em ativo de qualidade. Isso é importante. Você pode comentar um pouco também, acho que, diferente de outros lugares, realmente, você age como se fosse um FOF, vamos dizer assim, 5,5,5. Vocês analisam o time de gestão, fazem a aprovação interna para depois realmente comprar aquele fundo. Então, se puder comentar um pouco, acho que, assim, o universo que vocês têm de ativos investíveis. Assim, que, vamos dizer assim, acho que, como vocês falaram, vocês não investem em todos os ativos. Então, se puder comentar, assim, dos 450 fundos imobiliários, sei lá, das, sei lá, acho que 80, 90 gestoras que a gente tem hoje no mercado, quantas você investe, assim, em termos gerais? Bom, hoje a gente tem 19 gestoras aprovadas e a gente tem um processo interno de aprovação do gestor. Então, nós dois, nós não podemos investir em uma gestora que não seja aprovada por uma outra área, que é uma área de risk compliance, que faz uma avaliação de prevenção à lavagem de dinheiro, de porte daquela gestora, histórico dos sócios. Então, a gente tem toda uma análise feita por uma área terceira para a gente poder fazer o investimento. Então, hoje a gente tem essas 19 gestoras aprovadas e a gente tem uma régua de liquidez para não investir em fundos muito pequenos. No passado, a gente não tinha essa régua de liquidez e também o mercado era muito menor, então era mais difícil de ter opções mais líquidas. E a gente tem posições hoje um pouco maiores, que tem dias para zeragem um pouco mais longos, mas mais recentemente a gente tem essa régua de liquidez ali de um milhão, pelo menos, por dia para investimento. Eu diria que a gente tem uns 30 fundos, mais ou menos representando 95% do patrimônio. Então, eu divido aqui com a Sara, então eu fico com lajes e shoppings, para falar dos principais setores, ela com galpão e cria. Claro que nós dois olhamos tudo, mas, dada a experiência que a gente tem, cada um fica responsável pelo setor, e a gente olha a fundo esses 30 fundos, que são grandes aí na posição, focando muito no ativo. Então, quer saber localização do prédio, especificação técnica, enfim. Então, a gente só investe se a gestora é aprovada, e aí os fundos também têm que passar por uma comissão. A gente apresenta para ver se é aprovado. Então, a gestora aprovada por uma outra área de risk compliance, daí a gente gosta da gestora, gosta do case, apresenta, e aí se esse fundo for aprovado, aí a gente pode colocar no fundo. Uma coisa que a gente percebeu realmente nos últimos anos, que muitos FOFs falaram que o diferencial deles é entre a oferta 476, etc. Mas, quando a gente vê, realmente, como vocês comentaram, a Sara comentou, a oferta 476 empacou em termos de liquidez, e aí você, sei lá, botou 3% do patrimônio naquela oferta, e você não consegue mais sair e aumentar. Então, acho que realmente é um grande desafio. Ter o filtro de liquidez mínima é uma coisa boa que você consegue girar. A gente vê muito FOF também, acho que ficou muito grande, e não consegue mais se fazer da posição. Então, acho que esse também é um ponto bem desafiador. Se vocês puderem comentar, acho que de maneira mais temática, acho que a menor posição que vocês têm, a maior posição que vocês podem ter também, e tem interesse em termos gerais, para poder também sair também no macho com o mercado? Acho que hoje a nossa maior posição deve ser um pouco menor que 7%, alguma coisa assim. Então, a gente não tem concentração muito grande. Então, a ideia é a gente ter ali um macro, então, a gente pensa nos setores, CRI, por exemplo, é a nossa maior posição. Então, só para citar, deve ser ali o Canip, KNCR, SARHG-CR, acho que são, pegar ali o top 10 ali do Bessia, essas informações são todas disponíveis lá no nosso relatório. Então, ali não tem nenhum fundo que tenha mais que 7%, e fundos com bastante liquidez. Então, a gente preza essa movimentação, de exagerar a posição, porque a gente quer reduzir CRI para tijolo, ou aquela gestora já não é tão boa. A gente consegue zerar relativamente rápido, e tem bastante liquidez. Então, a gente procura fazer esse processo, distribuir bem, né, Sara? Sim, a gente faz o controle lá de dias para zeragem, para evitar de ter posições muito grandes que a gente não consiga sair. Tem algum estoque, vamos dizer assim, do passado, dessas posições que eu comentei, que lá atrás não tinham opções tão grandes, que a gente tem posições maiores, que estão dias para zeragem maiores do que a gente gostaria hoje, mas, de maneira geral, as novas posições, elas estão mais bem equacionadas nesse ponto de vista. Tá, e, assim, dando um passo também, qual que é o apetite de vocês para crescimento? Um fundo de 500 milhões, realmente dá para ser maior o fundo, quando se for dar realmente uma alavancagem para ação? Você puder comentar um pouco, acho que a premissa de vocês de crescimento, se elas são ofertas pequenas, de 50, 100 milhões de reais, ou então uma oferta que seja maior, já para dobrar o fundo, e também, qual que é a cabeça de vocês? Acho que fazer também oferta abaixo da patrimonial ou não, qual que é a referência de vocês? A gente tem um capital autorizado, hoje, que foi aprovado para a última emissão, de um bilhão e meio. Então, a gente teria espaço para fazer ainda um bi-100, aproximadamente, de oferta. Mas, hoje, a gente está com desconto próximo ali de 20%. Então, a gente não vê oferta com esse desconto. A gente realmente vai fazer uma oferta quando estiver mais próximo da patrimonial. Antes disso, a gente não deve fazer. E aí, com relação a tamanho de oferta, realmente vai depender de apetite do mercado, é difícil dizer. Mas a gente também não vai querer fazer grandes ofertas ali, que demorem muito tempo para alocar. Enfim, mas realmente depende muito de apetite de mercado. mas não devem ser grandes. A ponto de você falar, já está com 400 mil, a gente vai fazer uma de 400 para virar já 800. A gente tem a tendência, talvez, de fazer um pouco menor. O desconto é muito grande. Para ser exato, o desconto hoje é 22%. Então, seria muito ruim para os nossos cotistas atuais essa diluição. Então, não faz sentido. Então, tem que o mercado ficar mais racional um pouco, ter um macro com mais visibilidade de juros para daí a gente fazer essa emissão de cotas. Acho que dado o tamanho do Bradesco, da Asset, cabe realmente aí o fundo. A gente tem só 500 milhões, caberia fácil com o mercado ajudando esse 1,5 bilhões. Mas, claro, não vai ser tudo de uma vez. Acho que tem que ser faseado muito, dependendo aí do mercado. Certo. E acho que um ponto que a gente vê muito no mercado, principalmente no fundo de vocês, tentar realmente estabilizar a distribuição de dividendos. E aí realmente estão, aos poucos, nos últimos meses, crescendo. Então, acho que só para entender assim, para falar para as pessoas também assim, acho que quando vocês crescem o dividendo, significa que não voltam para trás, entre aspas, mantêm pelo menos o valor nominal ali nos próximos meses? Ou então, realmente, mais o... Como chama? Você pode subir um pouquinho às vezes, depois pode descer. Qual é a política de vocês de distribuição de rendimentos? Bom, a gente tem que seguir, então... É sempre bom lembrar, os 95% mínimo dentro do semestre. Como você comentou, a gente tem uma tendência ali de tentar estabilizar o dividendo, não trazer muita volatilidade, tentando justamente manter um patamar e daí para frente ter patamares mais elevados. Agora, nos últimos meses, a gente estava distribuindo 64 centavos. Nas últimas distribuições, a gente ficou com 74 centavos, ou seja, foi um crescimento de 10 centavos bastante importante. E, principalmente, como você sabe, veio dos fundos de CRI. Tanto os fundos de inflação, que a gente estava com uma posição grande, e os fundos em CDI também, que a gente aumentou a participação até mais recentemente. A gente tenta, no começo do semestre, calibrar de maneira que as distribuições sejam crescentes ali dentro daquele semestre. E a gente também tenta calibrar de maneira que, historicamente, não tenham quedas. Mas, óbvio que é um pouco difícil de dizer. Se a inflação, de repente, vier mais rapidamente para baixo, e o ganho de capital não for suficiente para compor o lucro ali, é difícil de dizer hoje. Você fala, será que vai ser abaixo, acima? Mas a nossa projeção, sempre olhando para o horizonte de seis meses, um ano, já é tentando manter uma reserva para que, tudo bem, por exemplo, esse semestre anterior, a gente já manteve uma reserva para que? No segundo semestre, caso a gente tivesse uma inflação mais baixa, a gente consiga pegar e, pelo menos, manter o nível de dividendo sem trazer quedas. Então, a gente tem essa preocupação de ser um dividendo ali estável e crescente. Acho que o importante é frisar a recorrência desse dividendo. Então, não é uma venda de ativo, um ganho de capital extraordinário, que aí você divide ali. Como a Sarah falou, cresceu ali o dividendo recebido por volta de 25%, 30%. A inflação exceder mais alto. E aí a gente conseguiu aumentar o dividendo com margem. A gente gira a carteira, às vezes pode ter algum prejuízo. Então, a tendência é a recorrência desse dividendo sustentar essa distribuição. A gente tenta não pôr volatilidade, tenta colocar ele crescente. Então, eu diria que o viés é de alta no dividendo, tudo acontecendo como a gente acha, mas o cenário é bem certo no segundo semestre. O segundo semestre começou agora. Então, qual que é a cabeça de vocês em termos de posicionamento, se eu estou realmente falando, para esse segundo semestre agora? Bom, acho que é o equilíbrio da carteira. A gente falou aqui no início, tem 45% mais ou menos em CRI e 55% em tijolo. Então, a gente está sendo muito bem remunerado, para esperar quando a inflação vai ficar sob controle, quando a Selic, talvez no ano que vem, possa cair. Então, a gente tem, basicamente falando das posições, depois a gente pode entrar setor a setor, 45% em CRI, 23% em Lagem, é o nosso maior overweight, quase o dobro do peso do IFIX, tem cerca de 16% em galpões logísticos e 10% em shoppings. Então, essa é a posição macro, olhando os setores. E aí, CRI é a nossa maior posição hoje, não é, Sara? Bom, a nossa maior posição, então, como Edu comentou, é CRI. Bom, a gente tem hoje, enfim, basicamente, a gente tem três pontos, porque a gente está mais investido em CRI hoje, basicamente porque é uma posição mais defensiva. A gente vê o cenário ainda com muita incerteza, aí como eu comentei, né? Então, enfim, eleições, Brasil, inflação global, inflação local, quando que os juros vão cair, quando a inflação, de fato, vai arrefecer. Tem muita incerteza em jogo ainda, né? Essa posição em CRI traz para a gente, como o Eduardo comentou, um dividendo bem interessante para a gente entregar para o cotista final, mas o problema dessa posição, como você sabe, é que a gente tem uma posição que não tem ganho de capital. Então, é uma posição que a gente está carregando hoje, mas, e o que é importante, geralmente são fundos líquidos. Então, no momento que a gente conseguir enxergar, porque a gente tem uma equipe macro lá na Bram, bem parruda, porque a gente tem, enfim, muitos fundos de renda fixa que bebem dessa fonte de maneira bastante forte, a gente também consegue beber deles, dessa equipe de macroeconomia, inflação, juros. Então, no momento que a gente conseguir enxergar um pouco esse cenário, um pouco menos com nuvens, a gente rapidamente consegue se desfazer dessas posições e montar novas posições no segmento de laje, segmento, enfim, de galpões, shoppings, eventualmente, caso aí a nossa, enfim, nosso cenário se altere. Mas, no momento, a gente ainda tem essa posição grande e incrível. E a carteira é muito high grade. Então, assim, a carteira toda do BC apresa muito pela qualidade. Então, a gente não tem os fundos chamados high yields. A gente fica ali no Kine, aquele de Suíça, enfim, os grandes fundos que têm maior liquidez e têm menor risco. Então, a gente está aí com 14% de dividend yield, sendo que o do IFIX inteiro é 17%, porque aí você tem o peso do high yield. Então, a gente foca muito na carteira. Indo para a laje, que é o nosso segundo setor mais importante, com 23%, daí a gente tem uma visão de ganho de capital. Grosso modo, aqui, a carteira do BC de laje está com 25% de desconto para o patrimônio. O dividendo é magrinho, uns 8,5%, 9%, dependendo do mês. E aí a gente espera uma recuperação. Não é para agora. A gente está aqui no escritório do TC gravando. A gente já voltou lá na branca. Acho que a vida, aos poucos, vai voltando ao normal. A gente está vendo os fundos de laje fazerem novas locações. Os preços ainda são um pouco menores. O pessoal fala que é o preço pedido 100, aluga por 80, põe uma escadinha de carência. Bota um desconto para cobrar depois se eu quero sair. A gente imagina que vai recuperar esse mercado. E aí não faz sentido. Acho que tem dois pontos aqui que suportam o nosso call de laje. Primeiro, custo de reposição. Para construir um prédio aqui na Faria Lima, por exemplo, é pelo menos R$ 30 mil por metro. E você tem aqui o PVBI, que talvez seja o fundo mais high-grade, Faria Lima, negocia, sei lá, R$ 23, R$ 25. O HGPO, mas ele vai morrer agora. É, o HGPO. Mas o PVBI é maior um pouquinho. Então, assim, está muito distante a cota na bolsa do preço de reposição. E as transações estão acontecendo. Até o prédio vizinho nosso aqui, o Infinity, foi vendido por R$ 39 mil. Tem alguns aí. A Faria Lima ali também, R$ 27. O portfólio da CCP, assim. Então, assim, acho que está... É que não tem capital agora. A hora que está bom para comprar, a hora que não tem capital. E aí, a hora que tem capital, talvez o preço não seja o melhor. Eu sempre digo, vamos comprar guarda-chuva quando está sol. Quando está chovendo, vai ficar mais claro. Aprecei outro. Não, aprecei outro. Se puder comentar um pouco também, acho que, Sarah, assim, na... Assim, olhando realmente, né? Todo mundo esperava que a inflação fosse arrefecer esse ano, né? Infelizmente, no segundo, no primeiro semestre, a inflação surpreendeu para cima, né? E agora, com essa questão do ICMS, realmente a inflação deve cair, né? Um pouco ali, né? Mas, assim, a minha percepção foi que a inflação de 22, né? Desse ano cai, né? Mas, obviamente, da de ano que vem, fica um pouco mais alta, né? Então, assim, acho que todo mundo que está pensando em sair, né? Assim, da exposição à inflação, né? Falar assim, pô, eu posso, entre aspas, engolir uma dor aqui, sei lá, por dois, três meses, né? Mas eu sei que, pós-eleição, né? Para o ano que vem, realmente, a inflação vem um pouco mais forte, né? Então, qual que é a cabeça de vocês, assim, no mix, assim, de CDI e IPCA, né? Porque, assim, tem fundo, né? Esse comentário do KNCR, né? Só compra a CDI, tem o KNCC que compra os dois, né? Tem o KNPC que compra a inflação. Então, assim, qual que é a percepção de vocês, né? Em termos de, assim, de dexador, assim, para os CRIs? Mais recentemente, a gente aumentou um pouco a participação em CRIs em CDI, mas olhando um pouco mais esse tiro curto desses próximos... Essas próximas inflações que devem vir, enfim, pode, inclusive, vir deflação, né? A nossa expectativa é que venha, inclusive, deflação nos próximos meses. Então, a gente, por enquanto, a gente até reduziu o IPCA, aumentamos participação em CDI. Mas o cenário da maneira como está hoje, ele realmente está muito volátil. Então, há um mês atrás, os preços dos commodities começaram a cair, com medo de recessão global. Então, você fala, será que isso vai continuar? Se isso continua, isso vai dar uma bela ajuda na inflação. Então, realmente, assim, a gente está tendo que ler o cenário, e com a ajuda do pessoal da macroeconomia, sim, semana após semana, mesas após mês, e revisar o nosso cenário. Mas, por enquanto, a gente preferiu aumentar ali a participação em CDI, para surfar, talvez, esse terceiro trimestre. E, enfim, estamos reavaliando se, eventualmente, depois disso, né? Depois desse vale, valeria a pena aumentar a inflação. Mas a gente concorda com você, né? Que o nosso cenário hoje é isso. A inflação desse ano está mais baixa, tinha nove e pouco de previsão, foi para sete e pouco, mas, em compensação, a inflação do ano que vem foi de quatro e meio para cinco e três. Justamente por conta de todas essas mudanças aí, tributárias que estão sendo feitas, né? Mas, então, não só dessas mudanças depende da inflação, depende, enfim, PIB, como que vai vir, como vai ser consumo no próximo semestre. Então, tem muita dúvida ainda a respeito de velocidade disso, né? De crescimento, de consumo, de desemprego. Todo mundo acreditava que, na verdade, ia ter, realmente, um desaquecimento. Mas, agora, vem todas essas medidas e você acelera novamente. Então, assim, a gente está tendo que, realmente, haver avaliar o cenário, assim, com uma velocidade muito grande. E... Ficar adequando o portfólio, né? Que é para isso que serve o FOF. A gestão ativa, é isso, né? A gente está aqui mudando a escalação do time toda semana, né? Qual que é o cenário? Então, assim, a gente aumentou um pouquinho aí, como a Sarah falou, o CDI em relação ao IPCA. Só para citar, o Lozac falou de Canip, né? Que é só inflação versus KNCR. O dividendo está alto para caramba do Canip e do KNCR nem tanto. A tendência é, se essa inflação for menor, o CDI ainda vai ficar alto por um tempo, né? Essa é a projeção, né? Sei lá, deve cair CDI só segundo, TRI, terceiro, TRI do ano que vem. Então, você tem a inflação vindo para sete, talvez, sete e meio. E aí, você tem o CDI ficando 14 ali, ou 13,35, com um tempo maior. Então, esse fundo deve ter um retorno maior, né? Enfim, um de CDI, mas o importante é o tamanho da posição. É isso que a gente ajustou, né? A gente vai ter, ainda, claro, muito IPCA no nosso fundo. É, e são fundos que, como eles treinam muito perto da patrimonial ali, a gente consegue fazer essas mudanças de maneira mais fácil. Não é que eu vou comprar mais caro e depois eu tenho algum prejuízo. Vai estar ali muito próximo do valor investido hoje. Então, a gente consegue realmente fazer esse ajuste de maneira mais tempestiva. Vamos dizer assim. Certo. E, assim, acho que, somando, sei lá, todos os... Eu fiz uma conta uma vez, sei lá, acho que todos os... Como chamam? Os patrimônios dos FOFs, que são, acho que, uns 38, 39 FOFs ali na indústria. A gente tem, sei lá, uns 13 bilhões de reais, mais ou menos, de total. E se todo mundo fizer essa mudança, 10% de mudança de FIDCRI para ativo físico, vai ser realmente 1 bilhão, 1 bilhão e meio que seja. Que é umas 4, 5 vezes o volume negociado diário do IFIX. Então, assim, é... De todos os FIIs, né? Então, assim, realmente é uma mudança muito grande. Daí, quando acontecer, você, entre aspas, a gente não pode ser o último a fazer, né? Tem que ser... Está posicionado antes. Como vocês comentaram, já está com 45% em FIDCRI, né? Então, 55% em ativo físico, né? Já que vocês não têm, também, FOF, né? Então, assim, a cabeça de vocês, assim, para ativo físico, né? Seria mais apostando, você falou, realmente em Laje, né? E também um pouco em Shopping, que vocês são mais otimistas também, né? É, acho que Laje é o nosso maior overweight. Acho que é onde pode ter maior ganho de capital, né? Como eu falei, a carteira de Laje do Bessia tem 25% de desconto para patrimonial. E a gente está falando de fundos de qualidade, né? Fundos que não têm muita alavancagem, né? Alguns fundos têm dívida, né? Então, fundos que têm pouca alavancagem, então, pode ganhar bastante. Mas, assim, esses fundos, né? Ele responde muito ao macro, né? Então, todo dia a gente fala sobre macro e a Sara. Todo dia a gente tem contato lá com a área do banco. Porque esse múltiplo vai continuar baixo enquanto não houver uma visibilidade em relação à inflação, né? Assim, você está sendo muito bem remunerado para ficar lá no dividendo do CRI, né? Com volatilidade baixa, né? O FIDIC é um absurdo, né? Tem volatilidade e tem o dinheiro na sua conta todo mês. Então, assim, a gente já tem uma posição grande, né? Que a gente fez há algum tempo. E eu acho que, assim, para aumentar essa posição, tanto de Shopping quanto de Laje, né? Os dois juntos devem dar aí uns 33%, um terço do fundo, esses dois setores, é uma visibilidade maior sobre inflação e juros, né? Porque acho que para esse setor, é importante falar, né? A SELIC é principal, mas o juro real é o principal termômetro, né? Que ele é indireto, né? Então, você tem SELIC, inflação e juro real. É meio que tudo ligado ali. Hoje está a NTNB, IPCA+, pagando 6%. Então, é um vento contrário aí bastante grande, né? E, como eu falei também, não é no curto prazo que a gente vai ver, o resultado dos fundos de Laje indo bem. Porque o cara está com vacância alta, ele está alugando com desconto, com carência, né? Que o mercado de fundo imobiliário não olha o lucro do ano que vem, né? Ele olha o lucro corrente. É diferente de empresa que você fala, ah, qual que é o PI da Pets para o ano que vem, né? O mercado já olha já a target do ano que vem, né? Então, a gente tem uma visão bem otimista de Laje por esse ponto que eu falei, né? De custo de reposição, de transações no mercado fora da Bolsa muito acima, né? Você falou do HGPO também, que pode acontecer, é 39 mil reais, né? Então, hoje os fundos negociam com desconto muito grande. E as ofertas para os fundos de tijolo estão fechadas. Só CRI praticamente captou. CRI e FOF, né? Alguns captaram esse ano. Então, a hora que esse mercado abrir, também pode ser bem positivo. Só que aí está longe, né? Os fundos estão com desconto grande para patrimonial, não vai sair. Então, a nossa carteira é equilibrada. Assim que a gente enxergar um cenário melhor, a gente vai reduzir essa carteira de CRI. A gente não sabe quanto, né? Vai ficar under, enfim, não sabemos. Mas reduz, tem bastante liquidez, pode ter uma queda de cota, como você falou, volume. Se todo mundo fizer isso, você está na praia lá. Todo mundo decide ir embora na mesma hora, porque começou a chover e você vai pegar trânsito. O segredo é sair ali, embora um pouquinho antes da balada, né? Um pouquinho antes da balada, você sai antes da fila. E aí, essa é a nossa gestão ativa, né? E a sala de respira isso todo dia. A reunião macro todo dia para saber o momento de virar, né? E, Eduardo, uma coisa que eu percebi nos últimos semestres ali, né? Que muita gente reclamava, né? Desde sempre, né? Que o CEO está barato, o CEO está barato. Mas o que a gente viu nos últimos semestres ali foi realmente alguns fundos tomando uma gestão mais ativa, né? Achando um comprador ali, botando aquele ativo à venda. Então, assim, acho que o mercado de ações, entre aspas, conversando com a economia real e tentando dar uma resolução, né? Vamos dizer assim. Então, o Louveira lá que a Red comprou lá atrás, depois tentou vender, aí o Credi acabou comprando. Então, acho que, assim, na visão de vocês, assim, vocês têm também essa cabeça, né? De ser um pouco mais ativista? Ou então, realmente, vocês ficam mais olhando, assim, ficam realmente vislumbrando, assim, né? Porque acho que, eu já falei também com alguns gestores, né? De ativo físico, né? Eles pensam, né? Em vender ativo para demonstrar que o portfólio tem valor, etc. Então, acho que, assim, qual que é a cabeça de vocês, assim, para também, olhando para a parte do ativo físico, assim, né? Qual que é a cabeça de vocês para o destravamento de valor, né? Bom, primeiro, uma observação que o fundo compra só fundo imobiliário de ativo físico, né? A gente não compra participação no prédio diretamente. E aí, assim, a gente, na hora que chega no preço, a gente vende. Então, assim, o principal pilar do Bessia, né? Porque você deveria investir no Bessia, é a gestão ativa, né? A gente saber comprar bem, né? Vamos dizer assim, descontado ou com potencial de valorização, com ganho de capital. Porque hoje o mercado olha só para dividendos. Esquece que tem ganho de capital. Então, a gente, né, o jeito de você ganhar dinheiro, né, no Bessia, é a gente gerar alfa e gerar ganho de capital nessas posições. Então, a gente, né, os fundos que a gente tem, se fechar esse desconto que eu falei aí de 25%, a gente vende, vai gerar ganho de capital e vai dar dividendo para o nosso cotista, né? Então, a gente está sempre avaliando ali, bem fundamentalista mesmo, sabe? Não é só dividend yield, preço e valor patrimonial. É TIR do fluxo de dividendos, é NAV, que é o valor líquido dos ativos. Então, a gente está sempre olhando, vendo onde tem valor e aí ajustando o tamanho das posições, né? Então, você olha lá o top 10, não muda muito, né? Mas a gente está sempre ajustando a posição relativa. Não sei se a senhora quer complementar. Não, acho que é isso, acho que é importante falar que realmente a gente tem essa análise que é a análise top down, muito baseada em cenário macroeconômico, que é extremamente importante para o mercado imobiliário. Então, a gente, inclusive, no ano passado, em meados ali de, no segundo trimestre, abril, maio, a gente dobrou a participação em fundos de CRI, já antevendo essa questão de inflação mais alta por mais tempo e depois CDI mais alta por mais tempo. E a gente manteve essa carteira mais alocada em CRI, justamente foi o que trouxe a alfa, né? Retorno ali acima do IFIX, nos últimos meses para o fundo, né? E aí a gente tem essa análise bastante fundamentalista para escolher cada um dos ativos. Então, a gente realmente tem modelagem, projeção para todos os fundos, a gente faz uma análise olhando ativo a ativo, contrato a contrato, e a gente trabalha muito com probabilidades, né? Então, ah, pô, enfim, qual é a probabilidade de acontecer tal cenário, tal cenário, tal cenário. Então, a gente vai calibrando essas probabilidades ao longo do tempo, e o objetivo final, nesse sentido de extravar valor, é realmente, é sempre gerar um alfa e tentar entregar um dividendo para o cotista, de maneira que o retorno total dele seja um retorno total composto de ganho de capital, mas dividendo é interessante, né? É, eu diria que a gente fica bem descolado do IFIX, né? Então, posição de laje é 23%, no IFIX é 11%, 12%. FOF a gente não tem nada, agro hoje não tem nada, CRI tem um pouco acima, então, a gente não tem nenhum CRI high yield, que é de maior risco. Então, a gente está sempre olhando ali, bastante ativa a nossa gestão, né? Não só de cima para baixo, né? Top down, que é macro, agora está bom para CRI ou não está? Tanto quanto o stock picking, né? Escolher qual é o melhor cavalo ali, qual é o melhor fundo de laje, qual é o melhor fundo de shopping, quem tem o melhor portfólio, e colocar o preço na conta, né? É sempre um risco versus o retorno, né? Tá, e assim, olhando, assim, como você tem uma grande vivência no setor, né? Realmente, de real estate ali. Vocês pensam mudar o regulamento para poder compração também no fundo? Os trabalhos também compram a CRI, porque, assim, acho que tem, às vezes, essa dor, né? Vamos dizer assim, acho que, sei lá, 2020, né? O IFIX caiu 10, 2021 caiu 10 de novo, né? Então, assim, mesmo você gerando alfa contra o IFIX, né? Ainda assim, você pode, entre aspas, cair nominalmente, né? Então, qual que é a cabeça de vocês, assim, né? Dá para o fundo ser um pouco mais aberto, né? Vamos dizer assim, ou vocês realmente preferem focar realmente só em comprar cota de FII na bolsa atualmente? Acho que a área de produtos lá do Bradesco e da Bram pensa muito nisso, né? Então, hoje a gente tem, né? Os fundos que podem comprar ação. A gente pode comprar CRI, tá? Hoje a gente tem dois CRIs, né? Bem pequeno, antigo. A gente poderia, tá? Comprar o CRI, tá no regulamento. Ação de empresa não, né? Multiplan, BRMOS, enfim. Então, acho que é uma questão da área de produto avaliar. Talvez faça sentido fazer um outro fundo, né? Numa oferta. Porque aí é o fundo que vai ter um perfil diferente um pouco, né? A gente seria como se fosse quase um long only e esse fundo multimercado é um long bias, né? Ou seja, ele pode ou não ter IFIX. De repente pode ser um fundo, dependendo do mercado, só tem NTNB e ação. Poderia ter pouco, poderia estar muito under e IFIX, né? Porque o nosso bench é o IFIX. Daí, acho que se colocar ação, de repente o benchmark pode ser outro, né? Então, acho que é um fundo também que tem um histórico longo, né? Talvez se a gente fosse... Ser criativo demais, sim. Eu acho improvável mudar o regulamento do fundo atual, que já tem o histórico, já tem uma base de cotistas, né? Já tem uma carteira. De repente, numa oferta, né? Podemos colocar um produto novo com ações, né? Afinal, a Banda tem uma área de renda variável bastante grande, né? Uma equipe grande, um ativo sob gestão também bem grande, né? Tem analista lá que olha esse setor imobiliário, que eu troco, obviamente, figurinha. A gente conversa toda semana, né? É, mas acho que isso é até um... Enfim, acho que a gente tem que colocar isso em... A gente conversa entre nós, né? Nós, enfim, nossa diretoria e tal. Mas acho que é uma coisa realmente para avaliar se valeria a pena. Eu acho que tem sempre, enfim, a gente tem que conversar com os cotistas todos, né? Ver se faria sentido, mas o Edu tem essa ponderação verdadeira, né? Que o nosso benchmark é o IFIX. A gente tem a preocupação, a gente sabe que o produto fundo imobiliário é um produto de renda para o cotista, então a gente sabe também que se a gente eventualmente fosse investir em ações, deveria ser um percentual menor do fundo, que era justamente para focar nessa parcela de ganho de capital, mas sem onerar a questão da distribuição do dividendo. Mas algumas vezes nós nos pegamos assim, bem que seria bom a gente poder ter... E seria ótimo para o cotista se a gente tivesse a oportunidade de investir em determinada ação nesse momento, que a gente vê que está com... Enfim, até comparando, eventualmente, com o fundo imobiliário, muito mais descontado. O momento parece muito atrativo em termos de preço. Estava pegando o último dado lá da B3, o valor de mercado dos fundos, todos os fundos listados comparado ao patrimônio, está em 26 ou 27% de desconto. Então, é muito grande o desconto. Sendo que, provavelmente, os CRIs, que são grandes, estão uma vez. Então, se você fizer só fundo de tijolo, o desconto é muito grande. E ações, sei lá, uma multiplã, uma empresa que tem um portfólio de muita qualidade, muito tradicional, também está, em níveis históricos, barata. Então, parece um momento muito bom para o setor imobiliário, porque parece que estamos próximos da estabilização da Selic e a queda da inflação. É que, como você falou no início, a gente esperava que fosse o primeiro TRI, o segundo TRI, aí agosto, setembro, de repente, acaba o ano e não chegou essa... O governo teve que dar uma canetada lá para bater essa inflação mais baixa. Porque, assim, acho que a RBR já criou um produto, o FOF deles está investindo no produto de ações ali. Então, acho que o Valora Head Fund, o JSAF também, acho que tem vários, entre aspas, acho que peers que estão realmente indo nessa direção. E como vocês comentaram, realmente, se tem oportunidade de ação, e também no setor imobiliário, por que não fazer? Então, acho que realmente é um ponto a ser discutido. Porque acho que, olhando assim, eu sempre brinco, que mais liberdade você está para o gestor, menos desculpas ele tem. Então, acho que a gente viu realmente... O VIF também faz um pouco disso, compra um pouco de CRI ali, para realmente na carteira, o BCFF também faz um pouco disso. E a gente sabe também que a liquidez do CRI, realmente, se não CRI, quando você tem mais high-grade, é uma liquidez muito boa. Você pode vender 30 milhões de reais, 40 milhões de reais em um dia só. Enquanto no FII, você não consegue ter essa velocidade. E tem toda essa sinergia lá na própria BRAN. Então, tem fundo de crédito lá de bilhão, o pessoal já analisa. Tem uma área gigante de renda variável, fundos de 1, 2 bilhões de reais de ação pura, não é multimercado. Então, teria toda essa sinergia. Acho que é só uma questão de ver o propósito do fundo, ver qual é o benchmark. Acho que, com certeza, a área de produtos lá está estudando isso. Podemos ter novidades. Então, a gente hoje toca esses dois fundos. A gente tem dois fundos, 500 milhões. E acho que a ideia, no primeiro momento, é crescer o próprio Bessia, que acho que tem espaço para chegar em meio, como a Sarah comentou. Acho que, dado o nosso tamanho, e se o mercado ajudar, acho que dá para aumentar esse fundo. E voltando para os setores, qual que é a cabeça de você de shopping? Que, realmente, a gente viu o varejo sofrendo muito com a inflação, se a gente pegar os dados em empresas listadas ali, o faturamento vem bem, vem bom ali, mas, realmente, as margens estão um pouco mais corroídas, vamos dizer assim, e os shoppings realmente se surpreenderam muito. Todo mundo achava que os shoppings ia recuperar no passado, patinaram bastante no passado, e agora, realmente, 22 está realmente sendo um ano muito bom para os shoppings. Então, qual que é a cabeça de vocês para os shoppings? Acho que, principalmente para os fundos imobiliários, assim, na bolsa. A gente é otimista com o shopping, por isso que a gente tem o overweight, o setor é 7 e pouco do índice, a gente tem mais ou menos 10, 10 e poucos por cento, então, a gente tem uma posição maior, a gente gosta aí das XP Malls, é a nossa maior posição, tem o portfólio ali de qualidade da JHSF, principalmente Cidade Jardim e o Catarina Outlet. Então, só que assim, o que está acontecendo? O NOI, que é o lucro operacional do shopping, está sendo revisado para cima. Então, assim, quando eu comecei a cobrir shopping aqui na Bram, eu achava que em 2022, o resultado do shopping seria 95% do que foi 19% antes da pandemia. Provavelmente, os fundos vão entregar um crescimento aí de 15% a 20% acima nominal. Então, está sendo muito revisado para cima. Mas só o que aconteceu? O que é ruim para os fundos? Estão alavancados. Então, os fundos não conseguiram fazer as ofertas que eles queriam para comprar ativos. Então, a XP Malls comprou lá um portfólio da Allianz, enfim, dos canadenses. A HSML também comprou, agora recente o shopping Uberaba. A Vinci fez lá a troca com o Ivanhoe e comprou o portfólio. Então, os fundos estão alavancados. Então, quando dá esse resultado maior, o resultado financeiro está comendo. Ainda não aparece em todas as cotas, porque tem algumas carências de juros. Então, você não está vendo o dividendo de shopping crescer muito. O cara está bombando em venda, bombando em NOI, que é o resultado do shopping. A operação está boa, mas realmente o overall não está tão bom. O lucro, o FFO, que é o lucro caixa, é que em fundo imobiliário o lucro é o FFO, não é igual... É tudo caixa também, regime caixa. Então, a visão é otimista, só que está endividado, enquanto o juros ficar alto desse jeito... Porque os caras compram os shoppings no cap rate de 8, 9, mas a dívida é 10, 11, quer dizer... Aí fica difícil de gerar retorno. Então, o retorno é um ciclo mais longo. Sei lá, no terceiro, quarto ano ali, o cara vai fazer um resultado melhor do que ele está pagando de despesa financeira. E aí também quando o CDI cair, fica mais fácil a vida. Então, no curto prazo está mais difícil. Apesar das notícias serem muito boas, a Multiplan divulgou uma prévia operacional do segundo tri espetacular. Claro que aí o portfólio é muito mais qualidade. Os fundos imobiliários não têm esse portfólio tão rico. Shopping Morumbi, shoppings mais conhecidos do Brasil, barra shopping. Mas a nossa visão é otimista. Então, a gente já tem essa posição mais ou menos já há algum tempo. Alguns fundos reduziram recentemente. A gente não mexeu muito. Está ali por volta de 10%. A gente gosta. O bom seria eles conseguirem fazer oferta, reduzir a dívida, crescer mais. Tem muita oportunidade. Mas acho que a nossa visão é otimista. Mas no curto prazo, acho que demora um pouquinho para aumentar o dividendo, por exemplo, que eles estão distribuindo. É assim, acho que a gente também prefere caras não alavancados. Acho que o HGB, essa nossa carteira, realmente não tem uma alavancagem. Acho que realmente... Porque como você comentou, tem muita gente que tomou dívida lá atrás esperando uma oferta, sei lá, em 22 que seja. Em 22 também não foi um ano bom de captação. Então, realmente... E tomou CDI mais 3, que não parecia caro. Agora CDI mais 3 é caríssimo. E agora tem que ver realmente para 23 se vai ter espaço para fazer oferta. Então, acho que o XP Mall captou ali para comprar os ativos da CCP também, não captou tudo o que queria. Então, realmente, a gente está vendo que a temática está muito, como chamam, desproporcional. Você só capta feed e cri, e realmente os ativos físicos estão sofrendo muito. E teve a criatividade que você comentou. o Vizc fazendo a troca de ações per multa com a Ancara. Então, realmente, às vezes tem uma criatividade, mas a resposta é a mesma. O mercado não está receptivo. E olhando para a proposta de shoppings, todo mundo já percebeu que o shopping ainda vai permanecer. Vamos dizer assim, acho que no Brasil ninguém mais tem essa dúvida. Acho que a grande discussão é realmente, vamos dizer assim, acho que é a troca de bastão. Algumas fundações querem vender. A Iguatemi fez aquele ajuste societário para poder captar dinheiro, para poder crescer também. Então, acho que na sua cabeça, Eduardo, acho que você vê que a galera das ações tem um apetite maior, tem um cheque maior para poder tomar dívida, vamos dizer assim, do que a galera de fundo imobiliário. Você vê, como você vê essa competição pelos ativos para frente? Acho que as empresas de capital aberto estão mais capitalizadas. Acho que tem um histórico maior. E os fundos imobiliários, até pela natureza do fundo imobiliário, não pode alavancar muito, não pode tomar muita dívida. É que a estrutura é favorável. Você toma uma dívida de 15 anos com carência nos dois primeiros anos. Então, alguns fundos têm tempo ainda para... O HSML, por exemplo, tem dois anos para começar a amortizar a dívida. Então, eu acho que tem muito espaço. Acho que, inclusive, agora com a fusão BRMOS-Alliance, eles vão vender quatro shoppings. É que agora os fundos estão apertados porque, como você disse bem, o cara se endividou achando que a tua oferta não teve e está muito alavancado. Mas acho que tem bastante espaço. Ainda é um setor fragmentado no Brasil. Sei lá, os fundos imobiliários e empresas de shopping deve ser que 60% dos shoppings do Brasil ou menos. Então, ainda tem muita oportunidade para acontecer. Só que aí o mercado está fechado para oferta. Está difícil agora quem tem capital para colocar. porque com o CDI nesse nível, por isso que os tijolos ficam um pouco de lado. O investidor olha o dividendo de CRI do IFIX, 17%. Olha o high grade da nossa carteira, 14, CDI a 13, alguma coisa. O 8, 9 parece muito pouco, já que você não vai ter ganho de capital no curto prazo. Então, acho que tem muito apetite para shopping. E aí entra, a estrutura é muito favorável. Você não tem Guatemi e Multiplan tem uma despesa muito grande lá dentro para administrar todos esses shoppings. O fundo imobiliário é taxa de administração interessante. E os caras têm vários gestores. XP Malls tem R Malls, tem todas as administradoras de shopping lá dentro. Então, a gente está otimista. A posição não é a maior, mas é um overweight já considerável. A gente tem 10% no índice S7. E para Galpão, acho que o Galpão, entre aspas, junto com a galera do Feed Cree, realmente foi o rei da crise, realmente surfou muito bem a crise ali. Olhando para a carteira dos FOFs como um todo, acho que tiveram prejuízo em todo mundo, menos em lugar ao Pão Logístico e Feed Cree ali. E aí realmente chegou um momento que o macro no Brasil deteriorou, o e-commerce tinha uma base muito grande, cresceu cada vez, estava crescendo menos, e a galera começou a realmente bater em todo mundo. Bateu o Magazine Luiza, bateu o Via Varejo, bateu o Mercado Livre, etc. Então, a gente vê também o apetite imaginário da galera menor. Então, acho que o play de crescer para caramba a logística meio que ficou um pouco mais abandonado. Então, acho que qual é a cabeça de vocês para a logística? Bom, a gente tem uma posição um pouco menor, é uma posição relevante, uns 15% do patrimônio, mas ela é menor do que tem no índice, uns 2, 3% menor do que tem no índice. De fato, o que a gente tem visto, os dados de absorção, ainda eles continuam fortes, no entanto, nossa preocupação é um pouco sobre realmente repasse de preço. Então, a gente viu que algumas regiões tiveram aumento de preço, mas justamente porque a inflação foi bastante alta. Agora, aumento real mesmo, a gente consegue ver em regiões mais, enfim, delimitadas. E aí, principalmente, são regiões ali que estejam muito próximas das capitais, e ali porque realmente você não tem uma capacidade de entrega grande, porque falta terreno, o terreno é caro, compete com outros usos. Então, o que a gente tenta olhar na nossa carteira e as posições que a gente monta são realmente posições de fundos que têm essa localização bem mais próxima das capitais, onde a gente entende que essas propriedades, elas deixam de ser mais comoditizadas e elas ganham ali um repasse de preço mais interessante. É, tem uma barreira de entrada, né, vamos dizer assim. Isso, uma barreira de entrada, exatamente. Então, a nossa principal posição hoje é o fundo da Bresco, o BRCO, a gente tem uma posição importante também no fundo da VBI, LVBI, muito de olho nessa questão aí das localizações. Mas a nossa preocupação um pouco então é isso, qual a capacidade de repasse de preço acima da inflação e agora, como você disse, assim, vamos ver qual vai ser o nível de absorção, a gente sabe que tem um volume de entrega grande, né, para vir, é óbvio que os desenvolvedores eles podem pegar e atrasar as entregas. É, dar uma pedalada assim, né? Exato, dar uma pedalada ali na entrega, atrasar a entrega caso as absorções venham mais baixas, mas por enquanto elas têm vindo forte. De qualquer maneira, qual o mantra do setor é sempre localização. Então, a gente na nossa carteira também de galpões, a gente tem esse viés de tentar estar em ativos também, tem localizações melhores, especificações técnicas melhores, aí vai estar tanto próximo de São Paulo ou outras capitais do país, né, porque a gente sabe que aqui em São Paulo já está mais bem abastecido de galpões de qualidade, mas em outros estados não tem. Então, região sul, região nordeste, a gente tem visto desenvolvimentos importantes, os varejistas se instalando ali, porque nós de São Paulo queremos receber nosso produto no mesmo dia, na semana que vem, mas as outras pessoas também querem. Então, realmente, assim, tem espaço, o que a gente tem visto é os, enfim, os fundos, de maneira geral, conseguindo fazer boas locações também em outros estados, né, então a gente também está focando em ter ativos nessas outras, enfim, eventualmente um pouco mais diversificado, onde talvez tenham mais até oportunidades, porque tem menos players desenvolvendo galpões nesses lugares, né, mas, enfim, o mantra ali é bastante location, inclusive até o fundo da Bresco até teve um repasse agora importante, né, no galpão ali do Pão de Açúcar, então, realmente, a gente pode ver que as teses, elas acabam, de fato, sendo confirmadas, né. Acho que é interessante frisar que cada segmento tem um ciclo, né, de negócios, então, sei lá, você tem shopping, talvez é o que está mais aquecendo agora, laje, talvez seja mais para o ano que vem, galpão, né, comparado ao que era na pandemia, está desaquecendo e talvez CRI esteja ali no pico e esteja descendo, né, então, a gente olha muito isso lá também, né, além do macro, a dinâmica de cada segmento, de cada setor, porque você tem o ciclo, né, o ciclo imobiliário, ele é bastante longo, no caso de galpão, ele consegue fazer um ano ali o galpão, a laje vai demorar dois, três anos para construir o prédio, então, cada setor tem a sua dinâmica de oferta e demanda, de players, de localização, então, a gente analisa muito isso lá também, a dinâmica de cada setor no ciclo de negócios. E qual que é a cabeça de vocês ali para a questão do renda urbana? A gente vê, assim, muita gente comprando, sei lá, um portfólio gigante de ativos em regiões, vão ser cidades, né, assim, muito espalhadas pelo Brasil, né, então, realmente, é um pouco mais difícil de, assim, como o que fala, né, prezar pela localização, né, como vocês batem bastante essa tecla, né, então, assim, eles compram meio que num pacote, obviamente, vai ter um pouco de osso, um pouco de filé mignon, então, vai ter realmente tudo ali, né, e aí, realmente, né, quando acabar o contrato atípico, a gente vai ver o que é bom e o que é ruim, né, o que é o grande desafio. Então, se você puder comentar um pouco, assim, de qualquer visão de vocês, acho que desses fundos de contrato atípico, sei lá, como eu falei, sei lá, o renda urbana, né, as agências também, sei lá, o GGRC também, que é só... É, agência, a gente tem bem pouco, né, Sara, e renda urbana também, porque, assim, a gente pensa muito no qual relativo, né, então, por exemplo, renda urbana tem muita educação lá dentro, né, assim, se olhar para a bolsa, as ações que mais apanharam, até mais que as construtoras, né, é a Croton, é a Estácio, enfim, eu falo os nomes antigos, né, porque os outros nomes são impronunciáveis, então, está muito ruim, né, é claro que o contrato é todo protegido, então, eles estão fazendo dinheiro, né, comprando e vendendo ativo, né, acho que o HGRU, que soltou diversos fatos relevantes agora, comprou lá um pacote fechado, de porteira fechada, como dizem lá no interior, comprou um montão, 66 lojas e vendeu algumas com ganho, né, então, acho que é oportunístico no bom sentido, o cara compra e consegue vender, né, para o empreendedor local, para alguma família, alguma empresa local, e aí ele consegue fazer o ganho de capital, porque se olhar esse fundo, a gente está analisando, né, olhar só o ganho recorrente dele, não é um dividendo espetacular, sei lá, 8, 8,5% de yield, e aí ele consegue complementar com ganho de capital, né, acho que os fundos vão fazer mais isso, principalmente até os que estão alavancados, né, ele vai precisar vender ativo para reduzir a sua dívida, se ele comprou bem, né, se ele teve ganho de capital, vai gerar valor para o cotista, então, hoje a gente não tem, mas por uma questão relativa, né, a gente acha, sei lá, laje, shopping, de repente, acho que na recuperação aí, econômica, vamos dizer assim, vai melhor, porque tem muita incerteza de PIB, né, assim, PIB esse ano está bom, ano que vem, já não sei se é tão bom, e aí você tem um varejo talvez sofrendo, né, educação também, né, então, a gente olha muito isso, hoje a gente praticamente não tem posição nesses setores. É, a típica é boa, né, assim, numa defesa, mas como você falou, se tiver alguma recuperação, realmente não consegue também capturar, né, e acho que o grande desafio também, né, Eduardo, é que se tem um preço travado, né, passa a inflação por 10 anos, né, ele não necessariamente conversa com a realidade, né, da região, né, então a gente viu realmente muito com o BBPO, o RBVA ali, né, quando foi repactuar o preço ali, né, para a região, realmente teve uma revisão muito baixa, muito forte para baixo, né. É, agência, acho que assim, os fundos de agência foram já os maiores do índice, chegou a ser grande, né, os monoativos, eu acho que tendem a, o fundo que tem só um tipo de ativo, e não é, por perdão, trocadilha, muito ativo, né, não fica comprando e vendendo, acho que não tem mais muito espaço, né, tanto que era a primeira geração, vamos chamar assim de fundos imobiliários, talvez a primeira é o monoativo, sei lá, Shopping Patigenópolis, só para dar um exemplo, segundo, talvez a agência, e agora você tem esses fundos que compram e vendem ativos, né, que aí você complementa a renda que você gera para o cotista, né, então acho que é, isso tem mais espaço, e talvez, né, pós pandemia, fechamento de agência, né, quem que vai hoje em agência bancária, fisicamente, né, hoje dá até para abrir conta pelo celular, né, então acho que perdeu um pouco da competitividade, esse segmento, né, como um todo, agências, né, você tem o agro surgindo, que acho que talvez seja mais interessante, olhando assim, top down, né, acho que, o que você acha, Sarah? Não, acho que é isso aí, né, enfim, acho que não tem muito realmente para acrescentar, mas, não, eu diria o seguinte, é a agência, é isso, a gente viu todos os bancos na pandemia reduzindo espaço, aí tudo bem, existe a tese de que você consegue reposicionar o ponto, é fato, mas aí você vai olhar os portfólios, são portfólios também que são muito heterogêneos, então, na hora de você realmente saber quanto vale aquele ativo, qual vai ser o valor daquele aluguel, é um pouco mais difícil de ter essa sensibilidade, e nos yields que eles estão tradando hoje, comparando com outras opções, para a gente acabar não fazendo muito sentido, considerando toda essa tendência mais do setor que não é positiva. É, porque quando o portfólio é muito grande, é difícil você fazer uma avaliação, de baixo para cima, como a gente fala, inclusive os fundos divulgam o valor de laudo de cada ativo, você tem lá 66 lojas que eram da Pernambucana, você tem de tudo, vai ter, vai ter extremos, então, é mais difícil, porque a gente olha muito de cima para baixo, qual que é o cap rate, qual que é o dividendo, e muito ativo, ativo, essa região aqui, Chucrezaidã, está muita oferta, acho que ali vai cair o valor, tem uma região aqui paulista, de repente, pode ser visada para cima, então, a gente olha muito isso no ativo, ativo, e aí dificulta, você tem um monte de agências, do Banco do Brasil ainda, que envolve uma estatal, você não sabe exatamente, dependendo de quem ganhar a eleição, muda, no caso do BBPO, então, a gente prefere ficar fora em cases, assim, que a gente entende mais, tanto setorialmente, quanto do próprio fundo, para a gente poder ter uma ideia de quanto vale. uma coisa que a gente viu, principalmente no comecinho do ano, agora está um pouco menos, mas, alguns, acho que, fofes tentando, sei lá, destravar valor, a gente viu o caso do GCFF, amortizando um pouco das cotas ali, o VIF, ele spinofando, para o multimecado, quem queria, deu o dinheiro para também, quem queria ali, acho que tem sempre, esse questionamento, o que fazer, vamos dizer assim, para realmente, o preço corrigir, obviamente, o preço, quem define, obviamente, o mercado, não é vocês, não é vocês, acho que, não são vocês, queria, acho que, como última pergunta, para a gente, como é que fazer essa, vocês falem, acho que o diferencial da gestão do Bradesco, e também, acho que, é ver, acho que, tem alguma alternativa, que vocês vislumbram para frente, para tentar gerar valor para o cotista? Bom, acho que, assim, é sempre bom lembrar que, os fundos hoje, estão no momento de, os fofes, estão no momento de entrada, muito interessante, por conta do famoso duplo desconto, então, hoje, o BCIA está com desconto aproximado, de 20%, 22% na tela, e, além disso, o nosso próprio portfólio, também tem um desconto, de 8%, para seus respectivos valores patrimoniais, então, assim, é um desconto, que para o cotista entrando hoje, bem interessante, e aí, a gente entende que, o fechamento desse desconto, vem realmente com o que a gente já comentou, com essa questão de gestão ativa, com entrega de, de, de dividendo, e a gente também tem prezado, aí, por fazer o fundo ficar mais conhecido, vir aqui, por exemplo, fazer mais lives, estar mais presente, a gente também está realmente, numa melhoria constante, aí, do nosso relatório gerencial, fazendo vídeo para, realmente, ser mais conhecido, fundo ter mais liquidez, acho que esse vai ser um trabalho, bem importante, e essa virada, provavelmente, aí, do preço, ela vem no momento, realmente, quando a gente vê um pouco mais de visibilidade, com relação a inflação, e juros, produtos, mas, é, o nosso, o nosso trabalho, realmente, a gente entende, aí, que é, realmente, fazer a gestão ativa, e entregar para o cotista, esse, esse rendimento, que seja um rendimento interessante, e a gente entende, ali, que, esse momento, é um momento de entrada interessante, FOFs, e, fundos imobiliários, de maneira geral, porque a gente entende que, Selic, está mais perto, de parar de subir, realmente, assim, a gente está próximo, do fim do ciclo de Selic, com certeza, e os preços de entrada, estão muito interessantes, aí, tanto quando a gente está falando, de fundos de CRI, por conta do dividendo, que é um dividendo interessante, quanto a gente está falando, de fundos de tijolo, que estão com preços, realmente, muito descontados, então, a gente entende, que, enfim, num horizonte, de, enfim, talvez, é muito difícil dizer, mas, assim, de 18 meses, 24 meses, realmente, as cotas, deveriam começar, com esse ciclo de juros, começando a cair, você voltar a ter o valor da cota, muito mais próximo, de valor patrimonial, porque não faz sentido, você negociar, com desconto de 20%, aquela velha história, de que, você está comprando, 100 reais, por 80, e o carrego é positivo, e o carrego é positivo, então, assim, você vai comprar hoje, uma cota, que tem uma valorização embutida, no horizonte, ali, de 24 meses, de 28%, com um carrego, de 11% ao ano, ou seja, seu retorno, composto do cotista, é um retorno, perto, vamos dizer assim, se fosse um ano, de 40%, então, é um retorno muito bom, então, acho que, é um pouco assim, é realmente, é um pouco passar essa mensagem, mas um pedaço, a gente sabe que depende de ciclo, de juros. E qual que é o motivo vocês não terem FOF na carteira? Porque a gente não tem FOF hoje, a gente está esperando um pouco isso, essas nuvens dissiparem. Eu acho que o FOF é a segunda derivada, se tiver algum engenheiro aqui assistindo, é a segunda derivada, então, como que a gente vai fechar esse desconto, como o Lozac falou, o mercado que define a cota, a gente define a cota patrimonial, então, se a gente continuar gerando alfa, a gente gerou 2,6% de alfa, acima do índice, nos últimos 12 meses. E se houver uma melhora de Selic e setorial, então, o desconto dos fundos de laje, que está 25%, se fechar, a gente vai ter ganho de capital, dividendo maior, então, a nossa cota patrimonial vai valer mais, a gente vai distribuir um dividendo maior. E o desconto vai estar maior. Então, hoje, grosso modo, o dividendo é, exatamente, o dividendo é 22%. Então, se fecha o desconto para zero, 28% de ganho, com o dividendo anualizado, um yield de 11%. Então, claro que não vai acontecer imediatamente o fechamento dessa cota, porque acho que é a segunda derivada. Então, primeiro a Selic para de subir, aí um copom, uma próxima reunião que não sobe, porque não adianta só falar que não vai. Então, tem que ter a comunicação do Banco Central, aí tem que ver a NTNB comportada, a inflação comportada. E aí, a gente poderíamos ter flop. Hoje, acho que o carrego, o risco retorno não é muito bom, no curto prazo, porque você tem essa questão macro, muito impactada. O nosso dividendo é bom, 11%, mas comparado a Selic, tem investidores que olham mais no curto prazo e não enxergam esse ganho de capital. Porque aí, com ganho de capital, você pode fazer 40%, dividendo mais no fechamento do desconto. Então, acho que é uma questão de prazo, paciência e carrego. você pode investir no Bersia, vai ganhar 11% de dividendo anualizado todo mês, pega o dividendo, você recebe, reinveste, você está comprando a cota, está comprando a nota de 100 por 78 reais. Não, é de fato, a gente realmente, nos últimos, até últimos meses, a gente até estudou os FOFs, nós temos ali, enfim, nomes que a gente fala, pô, esse nome eu gostaria por isso, por aquilo outro, estudou isso para ter as opções no momento que a gente acha que vale a pena pegar e investir, porque até para o cotista final, para o investidor final, o fato de a gente investir em FOF também é um incômodo, porque ele fala, pô, você está pagando taxa sobre taxa sobre taxa, então o nosso investimento em FOF vai ser único e exclusivamente um investimento tático, não para a gente carregar, então a gente realmente está esperando um pouco mais esse momento de desanuviar e realmente assim, os FOFs têm um beta bem interessante, então a gente sabe que hoje eles são bem representativos no índice, se inclusive a gente não tiver, a gente vai ficar para trás do índice nesse momento, então assim, a gente certamente, 8% mais ou menos, exato, então certamente assim, nesse momento, a gente deve ter alguma posição, mas a gente ainda não montamos. Porque eu diria que o nosso diferencial, até chegando aí no final do nosso papo, é a gestão ativa, a nossa experiência e toda a estrutura da Bram, e assim, o nosso FOF preza muito pela qualidade do portfólio, então, enfim, não vou falar nunca mal de outros FOFs, concorrentes, mas a gente não tem high yield, a gente tem fundos que têm mais liquidez, então a gente preza muito isso, a qualidade do portfólio, se fosse aí, como estamos chegando perto da Copa do Mundo, é uma seleção aí favorita, vamos chamar assim ali, cabeça de chave, está com o técnico, está com o time escalado, já tem o esquema tático, se um jogador machucar, entra outro, então, para você que talvez não conhece o BC e ainda não investe, é uma seleção de ativos já pronta, muito diversificada, levando em consideração cada momento de cada setor, e está nesse valuation atrativo, e aí não é só o BC, a indústria toda de FOF está com esse desconto grande. Sim, sim, a gente que faz FOF, ativo para ativo, vê o pessoal de cada ativo, a gente faz o pessoal do FOF, realmente tem FOF com desconto de 70%, então, realmente, uma boa oportunidade. E, assim, acho que é bom também de comentar a questão da Selic, que quando o Banco Central, lá em março, ensinou que o juro podia parar de subir, realmente, teve um rally muito bom, na segunda ou quinzena de março, sabe que realmente o mercado espera, entre aspas, torce, realmente, para quando realmente a Selic parar de subir, aí a gente vai começar a discutir quando que ela cai, realmente, é o próximo passo, como o Eduardo falou, vai ser segundo trimestre, ou terceiro trimestre, no ano que vem, e aí, um pouco antes, que seja, sei lá, seis meses, três, quatro meses, a galera já começa a antecipar, já começa a apagar na frente e realmente, tem que esperar, ver a Selic efetivamente caindo, já perdeu o time, então, acho que esse é um grande desafio também, você tem que, eu sempre brinco, você tem que surfar a onda, você não pode compor a onda, você tem que estar sempre... É, se saiu no jornal, já aconteceu, enfim, a gente está aqui respirando isso todo o tempo, a gente tenta antecipar, óbvio, nem sempre dá para antecipar tanto assim, a gente fica de olho para fazer esse trabalho para você, que possa ser o nosso investidor olhar o timing de inflação, porque a primeira derivada, a inflação controlou, a gente vai reduzir CRI, a gente também reduziu CDI, desculpa, reduziu IPCA, aumentou CDI, aí diminui CRI, aí aumenta tijolo, e depois pode eventualmente ter alguma posição em FOF, estruturalmente, a gente sendo um FOF, não faz sentido, a gente tem já uma taxa de administração que é só 0,5%, uma taxa baixa, acho que a gente tem aqui na indústria, e aí a gente faz a seleção para você, a gente preza muito a qualidade do portfólio, porque eventualmente você vai comprar um FOF que vai ter um portfólio ali, esse ativo aqui, o cara de repente pode ter uma agência que a gente não gosta, eventualmente, então a gente quer ter as coisas que a gente gosta e conhece bem. Não, sim, sim, acho que, eu sempre brinco, vamos ter gente discutindo assim, mas eu tenho medo do gestor fazer oferta, eu tenho medo do gestor fazer aquilo, se você não conseguir o gestor de verdade, realmente, você só tem medo do gestor fazer isso, fazer aquilo, você não pode investir nele, então realmente tem que entender a cabeça do gestor, entender realmente se dá para confiar nele ou não, porque ali realmente você tem conforto ali, porque realmente, sei lá, os FIS que eu invisto, eu invisto, acho que, eu iri de um desde 2017, acho que, eu acho que desde 2015, realmente são teses, muito longas, que deram certo, você confia ótimo, agora, senão você fica naquela briga de sempre, de desconfiança, e você não consegue dormir direito, então eu sempre brinco, você entende cabeça de gestor, eu gosto da tese, realmente, deixa e vai embora, porque realmente é uma tese que é boa, acho que dá para segurar bem, então acho que, vou encerrando por aqui, então muito obrigado pelo tempo de vocês, o São Eduardo, também Sara, e também obrigado para você também que assistiu até agora. Bom, é um prazer estar aqui, estamos à disposição, obrigado, Losnac, obrigado, a TC. Obrigada, gente, por estarem aqui, obrigada pelo convite. Obrigada,